Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão E sigues galerinha, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale Deixe teu like, se inscreve no canal, porque esse aqui é um dos canais mais doidos e felizes do Clash Royale E de todos que vocês já viram Galera, eu quero fazer um mini concurso com vocês, beleza? Me manda pra esse e-mail que tá aqui embaixo, alguma história aí que já aconteceu na sua vida E eu vou contar aqui no meu canal como se fosse você, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, me segue lá no Instagram Play Insano, o link também tá na descrição Bora lá pro que interessa! Vamos que vamos, o deck que eu vou tá usando é esse deck aqui, tá? É uma variação muito louca que eu tirei aí do meta E mano, espero que vocês gostem, tá? Porque houve alguns nerfs aí em algumas cartas da atualização Enfim, cara, eu nem sei se houve na verdade Eu sabia que ia haver, né? Mas pega na visão, né? Vamos que vamos Então eu vou tá batalhando aqui agora Já se inscreve no canal, porque estamos com uma série nova, beleza? Vamos fazer uma live aí no final de semana Que é, se ganhar, dança, beleza? Tipo assim, eu ganhando eu vou dançar um podcast malucão, hein? Já prepara o podcast aí pro Nick dançar Vamos lá, vou de patifes aqui Beleza, coloquei o patifes já pra poder ver qual que vai ser da dele Ele botou o Fireball É, eu vou fazer o seguinte Vou colocar aqui o Mineirinho Espírito de Gelo Só de bobeirinha, só de bobeirinha Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa Mano, eu vou gastar o Fireball aqui de bobeira, tá? Vou gastar o Fireball de bobeira Porque eu acho que eu tô com uma vantagem de elixir Ele jogou o Fireball na gente Eu joguei nele, né? Ah, já achei Eu ia falar Se ele tivesse, é... Mago elétrico, eu ia ferrar Cara, uma coisa que eu não tenho visto mais É Mago elétrico, né, velho? Eu não tenho mais visto Mago elétrico Hum, ferrou o rolê, cara Ferrou o rolê Ferrou muito o rolê Meu Deus do céu Puta que pariu Perdi a torre, velho Perdi a torre agora Não tem como escapar dessa Vou colocar o mineiro aqui de bobeira Pra matar o Mago Mas eu vou perder a elixir, tá? É, perdi a elixir Já comecei bem pra caramba Já comecei bem pra caramba Pra não dizer o contrário E vamos que vamos Vamos que vamos Olha só, ele tá... Hum... Hum... Vou ter que botar isso aqui aqui mesmo Infelizmente, vou ter que congelar O bom que minha torre também tá dando dano Então o corredor, ele já não dá tanto dano na torre Mas agora eu tenho que me preocupar Porque ele tem... Barba de elite, velho Essa carta é muito counter do meu deck E provavelmente eu não vou conseguir ganhar ele Vou colocar a bandida aqui como ninguém quer nada Beleza, vamos botar o... Dragão infernal Ah não, agora você não vai vir com esse mago maldito não Mano, dá pra mim ter posto o mineiro e o fireball, né? Mas infelizmente aqui eu coloquei meio errado Bom, ele já tá vindo ali já na defesa Já tá defendendo vagabundo, né cara? Nem vem pra cima do Nick, né? Puta que pariu Que cagão Cagão A bandida é corajosa Ela foi na outra carta ali Vamos lá Que tá com o pique, tá com o pique da bareca Tá com o pique, tá com o pique da bareca Vamos lá, vamos que vamos Vou colocar naquele pique aqui, ó Minerada Vai truncada, pelo amor de Deus Já era Mano, mesmo que se eu... Ah! Vamos mudar o deck Vamos mudar o deck Não dá com esse deck aqui não Três decks de burrice aqui Vamos que vamos Vamos botar esse deck de Lavaloo Lavaloo é meu peru Não vou usar Lavaloo cacete Vamos usar o deck da cabaneira Vou atualizar isso aqui Cara, eu tô com 60 e poucos mil de ouro Eu nem percebi, velho Onde que eu ganhei isso tudo? Vamos usar isso aqui Porque essa máquina voadora é bem apelona, né? Nível 9 tá de boa Beleza, galera Estamos com o nosso segundo deck aqui do meta E vamos ver se vai dar bom, né? Esse deck aqui é o deck cabaneiro Que eu usei lá no desafio Cara, esse deck até que é bom Porém, todavia, contudo Ah, ele gastou um de elixir Beleza Vamos lá, vamos que vamos A galera tá torcendo pelo nick, hein? Deck cabaneiro Vou botar aqui, ó Máquina voadora Eu acho que vai dar bom É, já deu bom, cara Já deu bom Vamos lá, vamos que vamos Vamos lá, vamos que vamos Olha só O gole de gelo não serviu pra nada, mano Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Homem, vem que vem Vem que vem Bandizaura Macumbito Macumbito Vai, vai, vai Bandizaura Vai de Bandizaura Pelo menos os goblins ali vão dar bastante dano, hein? Pelo menos os goblins vão dar bastante dano Vou colocar aqui agora minha cabanita de novo Vamos ver se ele não vai colocar alguma coisa Se ele colocar, eu tô ferrado Fireball Tá de bom tamanho Fireball Vai lá no Fireball mesmo Eu vou botar, já preparar aqui É, eu já falei aqui É preparar o veneno E eu vou preparar o veneno mesmo Sabe qual é? Vamos matar esse mago de gelo aí Vamos ver qual vai ser da boa Agora o mago de gelo tá meio parado Vou colocar os goblins lanceiros Esse cara já deve tá muito irritado Vamos ver se esse deck aqui vai fazer o Nick ganhar Máquina voadora Tá, tá Vou botar a Bandizaura aqui só pra pegar Essa Maldita aqui Nossa, mano Tô achando que deu bom, hein? Máquina voadora encostou na torre Vamos lá Ele colocou o Fireball de novo Vou colocar a Máquina voadora E veneno aqui Já pra poder parar tudo Veneno Veneno Cicla veneno, Nick Cicla veneno Porque vai dar bom essa parada, hein? Cicla veneno Cicla veneno que vai dar bom Que ele já tá com Fusion Tá com Fusion já Não fez nada na minha torre Vou ciclar veneno aqui de novo Mano, Máquina voadora encostou na torre E chamarabalu Papapu Vamos botar o podcast boladão Podcast boladão, mano Vem que vem, pique podcast Vamos jogar mais uma aqui Vamos mudar o nosso deck Olha só, chegou até a rimar, né? Vem que vem Vamos botar agora o nosso terceiro deck Vai ser um deck de barrilzeira mesmo Vamos que vamos no pique podcast Compartilha esse vídeo Se inscreve no canal E se não se inscreveu Vai pegar no meu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Beleza, o Torre Inferno Vai alterar ali o Bombardeiro Vai alterar também Esse Macombetion E vamos que vamos que vamos Naquele pique louco Vamos que vamos que vamos O Monique tá virando DJ já, mano Ai, caceta Ai, caceta Vamos lá, vamos que vamos Botou princesa Vou fazer o seguinte aqui, ó Vou fazer o seguinte aqui, ó Vamos lá, vamos lá Ai, cacete Ai, 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 agora eu ferrei com jogada Mano, mano, mano Não Puta que pariu Que ódio Yeah Vai tomar flechita Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Conseguimos alterar ali Ele vai colocar o corredor? Vai Mano, ferrou Olha que combo impossível, cara Não tem como segurar isso Mano, perdi a torre E ainda vou ficar chorando agora Chora, me liga E implora meu beijo de novo Pede socorro Perdi a torre Mano, 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 mano Ah, não Não Já era Chora Chora Chora, chora Chora Não Mano Vou mandar o chorinho aqui Porque puta que pariu Me fudi muito bonito Puta que pariu Sou vagabundo É, esse deck aqui não tá aprovado não Tá, vamos lá pro nosso deck aqui do Lavalum Vou botar esse deck aqui mesmo Vamos ver se isso aqui vai funcionar Apesar que nossas cartas não tão evoluídas Então acontece que isso fica um pouco ruim pra gente poder tá subindo troféu E eu já, pelo visto, vou perder minha aposta, tá? Que eu falei que eu ia doar um gift card Se eu não chegasse a 4.600 troféus Eu ia ter que doar um gift card lá no meu Instagram No Stories Então aproveita e me segue lá, beleza? Vamos naquele pique, mano Vagabundo conseguiu se defender direitinho, mano Vagabundo conseguiu se defender direitinho, mano Qual foi, pique podcast? Ah, cara Que ódio, velho Que ódio Eu não acredito que eu vou perder de novo, galerinha Eu odeio esse deck de Lavalum Mano, Lavalum é meu peru Nossa, essas arqueirinhas também não serve pra porra nenhuma, né? Vou te falar uma coisa Só serve pra me irritar, né? Porque vem contra mim Eu perco tudo Vou tirar esse fone de ouvido também Que eu não sei porque eu tô usando isso Isso aqui é só no pique podcast, rapá Vamos lá, vamos que vamos Não tem muita esperança aqui, né? Então vou fazer isso aqui Ah, já perdi a torre Perdi a torre Naquele pique, hein? Não muda nada Se fudeu Se fudeu Mano, puta que pariu, velho Puta que pariu Como que eu não fico estressado nessa porra? Como que eu não fico estressado nessa porra? Olha três coroas agora que ele vai jogar os gantes Mano, três coroas Olha o dragão infernal Olha o dragão infernal, mano Chegou da cãibra aqui Eu desisto dessa porra Então é isso aí, galerinha Eu vou embora agora Puta caralho Deixa o teu like Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram E lembrando Vou sortear caso eu não chegue no final da temporada 4.600 troféus, beleza? Vou sortear o gift card Caso eu não chegue a 4.600 troféus No fim dessa temporada Vai ser lá no meu Instagram Então segue essa bagaça Se quiser ganhar um dinheirinho com o aplicativo top É o Fronto O link também tá na descrição Use o código mais fronto, beleza? Código aí lá do aplicativo Bom, então é isso aí Tamo junto Eu tô indo naquele pique Não muda nada Tô doidão em mariola E vamos que vamos Esse é o pique, esse é o pique Vamos nessa Aqui, ah Lá vou eu Cachorro de rua Lá vou eu, lá vou eu E Alex já tá pras fodas Lá vou eu, lá vou eu E que tá Lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu